E aí gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do projeto 22, antes dos 22 E eu já estou arrumada aqui porque hoje nós vamos atirar com arco e flecha Não sei se é assim que se fala, mas vai ser o meu primeiro contato com arco e flecha O máximo que eu já fiz foi atirar o alvo com aqueles dardinhos de brinquedo, sabe? Eu não sei o que é atirar na rodelinha vermelha do centro Então eu acho que vai ser bem divertido e tá um calor infernal, então provavelmente sofreremos Então vamos lá, né? Vai ser em Itajaí Eu vou deixar o contato aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram, sim, foram lá pra fazer também A gente tá pagando 30 reais a aula avulsa, mas talvez o preço mude Então vocês entram em contato pra ver quanto que vai tá As aulas geralmente ocorrem no sábado, mas a gente tá fazendo no domingo Então agora a gente vai pra lá e eu vou mostrar tudo pra vocês O meu arco é diferente, ele é branco Especial E aí o arco sobe com o braço estendido E aí o arco sobe com o braço estendido A mão de trás que eu vou enrolar a bebeira, lembra se vocês me verem ainda Mas são três dedos embaixo desse pontinho aqui, ó Aí você vai arco e vai tentar puxar até a bochecha Não solta a corda, tá? Não solta a corda, mas você não vai ficar mais do lado Só pra chegar na bochecha Vai, vai chegar na bochecha Só pra chegar na bochecha Só pra chegar na bochecha Na bochecha Na bochecha Tá legal, volta Então assim Vai portar força Puxa Encoste no rosto Aí, você sentir que é como é que é que é que é que é legal É mais difícil do que parece Nossa, sério? É mais difícil do que parece É mais difícil do que parece Legal Então agora você vai pegar a corda com a dedeira A gente vai aliar um pouquinho a pressão O dedinho aqui, ó Fica fora É um lugar de um leio assim É uma coisa diferente É uma chamada de pena guia Essa pena guia vai ficar sempre pro lado do braço que segura o arco Eu tô explicando assim porque você fica do lado Então eu não posso dizer que fica pra esquerda No teu caso vai ficar pra direita A pena guia Segura, ó Você vai colocar nesse ganchinho Tá todo mundo vendo que tem um ganchinho aqui no arco E aí você engata na corda e ele vai fazer um clique Relaxa Coloca Só tentar colocar a ponta da flecha no amarelo pra do alto E aí é só soltar e ele vai fazer um lado Encosta na bochecha Tenta puxar bem E aí é só soltar Só largar a corda Aê Tenta puxar até na bochecha Encosta o pulso Isso Aí é só largar Isso Ah, alástica Nossa Lá na bochecha Vai, vai Não pode? Não vai Não vai Boa Boa corazoné Minha, Samuel Minha Cadê a minha, né? No meio do meio Se for no Deixa eu ver de novo Tá tipo muito no centro Aqui ó Aqui ó Primeira vez que você está aqui dentro do círculo Vai ser muito feliz A cara da Fer foi a melhor Uau Uau Então assim As principais diferenças aqui De um arco de competição É que ele tem mais acessórios Pra melhorar a precisão do tiro Tá? Em uma competição oficial A gente atira a 70 metros Aqui vocês estão atirando a 6 metros 8 metros Então aqui a gente tem Os estabilizadores laterais E o estabilizador frontal Qual que é a função dele? Além de melhorar o equilíbrio do arco Divinir o balanço Quando eu levanto o arco Ele não vai ficar rodando Ele vai diminuir os balanços Na hora que eu soltar também a corta Ele vai ajudar na energia da prática Pra melhorar o jogo dela também Tá? Então a gente amarra o arco E quando eu fizer o tiro O peso do estabilizador Vai fazer com que o arco gire Eu não fico mais segurando o arco Ele fica só apoiado na minha mão Além disso A gente tem o equipamento mira Então aqui a gente já tem esse ponto Onde a gente coloca no alvo É por aqui que a gente se orienta E a gente consegue ajustar Tanto pra lateral Quanto na altura Eu vou fazer um tiro aí Pra vocês verem o movimento do tiro A técnica do tiro E vão ver essa função Depois que o arco Sim está sendo seguro Segura Não faz mal Olha só Eu só acertei Acertei o amarelo Que orgulho Aqui é 28 Aqui é 29 E onde eu acertei lá era 30 Acertei 2 no 21 Acertei bem aqui no... Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam? Muito bom Gostei bastante Recomendo Foi muito legal Então é muito massa Cansa pra caramba É muito mais difícil do que parece Mas dá vontade de continuar fazendo E passar muito rápido Verdade Um beijo E até o próximo vídeo Tchau